Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e esse vídeo aqui é só um vídeo bem rápido para explicar sobre a parada do sorteio da Incinerator que a Folk está patrocinando nesse mês de dezembro de 2020. Então galera, o sorteio vai acontecer no próximo dia 26, dia 26 do 12, na live de 12 horas que a meta foi batida, muito obrigado ao pessoal que participou lá e deu o read-in na pontuação do canal, o pessoal que se inscreveu com o Twitch Prime, que fez com que a nossa meta fosse batida de 250 mil pontos, no caso eu estava somando os pontos de canal mais a meta do Twitch Prime. E é o seguinte, você ainda tem chance de participar sim, entendeu? Essa semana, esse vídeo está indo ao ar na segunda-feira, terça-feira vai acontecer a live de Guild Wars 2 no meu canal, o link está na descrição. Por que vai ser terça-feira? Geralmente eu faço live de Guild Wars 2, eu já falei várias vezes que eu faço live de Guild Wars 2, né? Todas as quartas-feiras às 18 horas, horário de Brasília, e sextas-feiras às 23 horas, horário de Brasília. Só que essa quarta-feira, como vai ter o update do Genshin, eu decidi adiantar o gameplay do Guild Wars 2 para terça-feira. Então, terça-feira, 18 horas, horário de Brasília, eu vou estar postando no Discord, vou estar postando no grupo do WhatsApp, para lembrar o pessoal, porque vocês ainda têm tempo de participar. O live do Hightech provavelmente vai ser na quarta-feira também, a live do Poligod eu não sei que dia que vai ser, porque ele faz live quando ele quer fazer, tá ligado? Então, se vocês ainda têm chance para participar, o sorteio vai acontecer no meio da minha live de 12 horas, que acontecerá dia 26 do 12, então se você quiser bater papo comigo dia 26 do 12, e não estiver fazendo live, vai estar acontecendo uma live de 12 horas lá no meu canal, descrição. Eu vou estar jogando vários jogos, né? Vou estar jogando Guild Wars 2, vou estar jogando outros jogos aí também. Então, aparece lá caso você queira conversar, e eu também vou estar dizendo no Discord o horário exato do sorteio. Então, a gente provavelmente vai falar também aqui na guilda, dentro do jogo, o horário exato do sorteio, para quem quiser ver ao vivo, chegar lá e ver. Então, agradeço a todos que participaram aí, agradeço a todos que participaram também do evento de 12 horas, e boa sorte a todos aí. Então, é só isso mesmo, espero que vocês gostem desse vídeo aí. Uma boa sorte a todos que participaram do sorteio, estão participando do sorteio, e vejo vocês aí numa live, ou então no próximo sábado aí. É nóis!